Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos pra mais um vídeo. E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. De volta aqui com mais um vídeo, mostrando aqui a localização do novo desafio do evento 14 Dias de Fortnite. E cara, falar a verdade pra vocês, dessa vez eu fiquei um pouco surpreso com esse desafio que eles colocaram dessa vez. O desafio é o seguinte, vasculininhos de ganso à beira d'água. É, what the fuck? Eu achava que era um desafio bem difícil, mas não, não é nada difícil. É bem simples, só você ir em algumas localizações e segurar lá pra procurar que pronto, o desafio vai ser concluído. Basicamente você tem que procurar um ninho de ganso. Mas enfim, como vocês estão vendo aí nessa gameplay, eu consegui, cara, em menos de 5 minutos, pegar 3 ninhos. E é bem rápido completar esse desafio. Eu vou estar colocando agora o mapa com todas as localizações e como vocês podem ver, é bem simples. Tem vários um perto do outro. Só na cratera vocês podem ver que, cara, na cratera tem 3. Então você consegue pegar vários de uma só vez. O que eu recomendo vocês fazerem é cair na cratera, pega aqueles 3 que tem lá e depois desce pra região de campos fatais. E pega aqueles que estão ali, porque são bem próximos um do outro. E pronto, você já vai estar concluindo aí o desafio. E pra quem tá se perguntando, a recompensa de hoje não é nada demais, é apenas uma tela de regamento do quebra-nozes. A tela de regamento, no caso, é essa aí que vocês estão vendo agora. Eu vou estar colocando aí. É uma tela de regamento simples, só que eu curti, é legalzinha. Já tem uma tela de regamento do quebra-nozes no passo de batalha. E agora tem uma aí dessas recompensas. Enfim, desafio bem fácil, nada demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí a localização pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, já sabe, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar aí o sininho de notificações. Pra quem precisar também, tem aqui em cima o card do desafio que teve ontem. É só você clicar aí e conferir. E clica nesse vídeo que tá aparecendo recomendado também. Quem sabe você vai gostar, fechou? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou, tchau. Fui. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.